Salve, salve rapaziada, equipe TDS Garage para mais um videozão cabuloso. Rapaziada, no último vídeo nós testamos esse nosso quadriciclo, porém faltavam alguns detalhezinhos. Coisas pequenas rapaziada, uns toquinhos desse tamanho assim, chamados batente de direção. Tiago já está instalando eles ali, já foi instalado um desse lado aqui, está sendo colocado do outro. Para quando nós virar a nossa direção não acontecer de ela virar demais, acabar forçando todo o sistema nosso. Então agora vai ficando um serviço top. Chegou no final, deu, aquilo ali diz assim, deu, tu não consegue mais fazer força. Chega vacilão, para. Não precisa virar mais logo a sua direção, entendeu? Aqui também, acabou. Era isso rapazes. Galera, se liga no que chegou para nós, cara, olha aí. Vocês estão ligados que em um dos últimos vídeos do quadriciclo, o Daniel se encarnou no modo chupim. Não, não é chupim, cara. Começou a pedir coisa, cara. Não pediu, eu só pedi uma ajuda para comprar o vídeo. Não pediu. Pediu? Não pediu, eu só pedi. Toma ajuda para comprar o chupim, cara. Eu não sou chupim, cara. Não, é o modo chupim, cara. Eu me encarnei no canal, pô, vamos ajudar, galera. Vamos ajudar, contribuir, crescer. Bom, rapaziada, o Daniel se encarnou então no modo chupim, né, no vídeo passado. E ficou pedindo. Sai, cara. E ficou pedindo, pô, rapaziada, ajuda aí então, né, vamos botar o guincho no quadriciclo, tal. E um cara nos comentários aí, ó, Gerson Rosa. Ele falou, rapaziada, manda os dados bancários que eu vou pagar um guincho para o quadro. Ô, galo cinza. Ô, eu só não vou botar a foto dele aí, porque eu até pedi depois no comentário ali, e ele acabou não respondendo mais ali, né, respondeu duas, três vezes, mas não consegui trocar uma ideia. É, ou ele não quer aparecer ali, às vezes é, mais anônimo. Ó, brigadão mesmo, Gerson Rosa, que mandou ali, né, cara, uma grana para esse guincho, ô, guinchinho top, cara, olha isso. Graças a mim, né? A mim. A tu quem? Pedi, era? Pedi não, uma colaboração. Ah, não, não me pedi. Foi uma colaboração espontânea. É, por livre e espontânea pressão do Daniel. Aí, ó, deixa o segundo. 3 mil libras, mil e poucos quilos. Vai dar de puxar o quadro e deixar ele de pendurado, eu acho. Eu acho que isso aqui é forte para o nosso quadro, hein, e vem, pega lá a frentezinha dele, ó, suporte, frente. Vem o suporte, vem o rolinho, cara. É o guincho completo, cara. Ó, base do guincho, pros rolos juntos, já o rolinho, o guincho, toda a parte elétrica, os ralés dele. O módulo, o cabo. E assim, né? É, mais ou menos isso. O lugarzinho dele aqui, para poder colocar o restante da grade aqui. Vamos ver, vamos ver se dá, porque tem o diferencial ali dentro também, né? Ah, só um pequeno detalhe, né? Eu acho que a gente pegava, montava isso aqui, ó. Encaixava as coisinhas, colocava o guincho ali e posicionava. Ver se não vai atrapalhar na questão da direção dele. A direção eu acho que não, mas realmente ele é grande para aquele lado, né? Galera, puxando aqui, a gente consegue destravar. Ele não precisa ficar segurando ele. Ah, tá. Ele trava e destrava o rolo dele. Ah, é que eu nunca fui muito experiente em guincho assim, né, cara? Ah, é porque ele não aprendeu a ler ainda. É escrito ali, ó. Puxa e gira. Travado, né? Travado e daí o cara deu, senão vai ficar muito calmo o excesso. Deu. É chato, né, cara? É chato. É chato. A base, nós vamos fazer ela soldada na carcaça lá ou vamos parafusar a base num suporte que daí vai ser soldado no quadro? Sei lá, a gente vai tirar o guincho depois de volta, né? Ah, o guincho sim, por isso que eu tô dizendo. A base, o cara puja podia meter os ferros e soldar nela mesmo, né? A base podia. Olha aí, galera, bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho. Já dá outra visão já na frente dele, ó. Deixa eu virar a direção aqui pra ver se não vai pegar um motor ali. Aguenta aí. Não, não, pega, não pega. Ô, tá longe. Então tá de boa, cara. Então podemos afixar ele aí. Até porque, ó, ele também não fica muito pra trás do diferencial ali, ó. Sim. Aqui assim, querendo, não vai ficar meio feinho, galera, porque vai aparecer aqui muito, ó, o motor do guincho e tal, aqui atrás, ó. Só se nós colocar, tipo, a saída do guincho, deixar ali, ó, pra fazer o detalhe na frente. Deixa a mesa, né? Eu acho que deixaria a mesa, colocaria ela até um pouquinho mais pra fora, qualquer coisa, pra ficar mais, sei lá, dar um ar mais bonito nele e jogaria o motor aqui em cima aqui, ó. É, nos quadriciclos que o cara costuma ver por aí de fábrica, muitas vezes ele fica o motor mais lá pra trás e aqui fica só a saída dele mesmo, né? Acho que se nós puder caprichar um pouquinho, compensa, não compensa, ó, entre tá assim e entre isso aqui sumir, fica só o negócio ali, vai melhor, né? Sim, sim, toda vida. Até colocando o motor aqui em cima, o próprio suporte do motorzinho ali, acho que vai ficar mais robusto, cara, que vai pegar numa superfície mais forte, cara, do chassi dele. Olha aí. E quem olhar tem que entender que isso aqui agora vai ser um detalhezinho. É a boca do quadro. É, vai ser mais um detalhe, né, cara? Os olhos, o nariz, a boca e o cabo é a língua. Posso soldar aí? Pode, né? E eu, Diti, já tinha soldado? Ó, porque daí um pedaço do suporte aqui, ó, ele vai ficar soldado na estrutura. Olha, se tirar os dois parafusos aqui, esses rolinhos aqui, a gente tira a mesa fora, ele sai, essa mesinha sai, né? Só esse aqui que vai ficar, aqui ó, soldado aqui, ó. Já é uma parte integrada do chassi, né? E o outro pedaço ficou de bandeja pro guincho, que agora vai ficar um pouquinho mais afastado, né? Daí o único detalhe que vai faltar é nós integrar uma frentezinha top aqui. Fazer uma grade, né? Esses pedaços aqui, ó, o pai já tá dando um talento aí, ó, já achou uma chapa, cortou pra adiantar pra nós um servicinho, cara. Sei lá. Depois a gente vê o lado certinho, né? Depois a gente já vai começar a pregar esses dentão louco aqui, ó. Mandar cortar a laser um 4x4 nervoso aqui também, cara, vai se transformar aí, hein? Vai ficar legal, né? Cara, tô fazendo umas travas pro guincho pra ficar um negócio mais profissional. Porque tá ligado que a gente cortou a bandeja dele, né? Pra usar um pedacinho lá na grade e o outro ficou aqui pro guincho. Ele vem só com dois parafusos, cara. Vai que daqui a pouco tipo vai fazendo força, tá? Eu quebro o parafuso. Acabou-se o guincho. Olha agora, olha com isso aqui. Não custa, cara, nós pegar e botar esses dentinhos aqui na frente, ó. Pensa na trava monstruosa que isso fica, ó. Não depende jamais só dos parafusos. Dá um reforço bem maior, né? Porra, cara, ele vai calçar ali, ó, nessas peças. Tipo, já devia até de vir com um negócio assim, se tu for parar pra pensar, né? Querendo ou não, o parafuso vai ajudar a segurar. Porém, com esse calço na frente ali, ó, vai ajudar muito mais, né? Meu, ali, tipo assim, ó. Ficou um ponto de ancoragem, né? É, isso aí. Açou dedito, menino! Vamos soldar, então, né? Vamos apurar isso aí. Vale pau, alô. Olha como é que vai funcionar o esquema. Saídita do guincho. Ah, o guincho vai ficar saindo aqui, normal. O cabo, né? Vai sair aqui o guincho. O cabo vai sair aqui e o guincho vai ficar alojado aqui em cima, aqui, ó, escondido. Bem mais legal, né, cara? Já vamos ancorar ele agora, ali, ó. Prender ele na caixa de direção, né? Tu acha? É o primeiro ponto, né? Vamos soldar ali, depois vamos fazer o reforço lateral, né? Caras, tenta nivelar. Rodar ele um pouquinho assim, ó, pra cima aqui, ó. Pera aí. Isso aí. Reforça na solda aí que vai cair, cara. Ah, eu sei, cara. Eu já di o primeiro ponto porque é pesado ficar aguentando com uma mão só ali, cara. Pera aí. Ó, já tá paradinho aí. Já tá paradinho, acabou de fechar a boca, clac, cai. Não, não é bem assim, não, pra ficar quebrando tudo aí na solda. Não, não é o quebrar, né, cara, é. Ó, ó, que massa ali. Ângulo do cabo, dá certo aqui, tá vendo, ó, no meio dos rolinhos aqui, ó. Ó, ia botar um aqui e outro aqui assim, ó, os dois na frente aqui, ó, já era. Não precisa mais reforço nenhum. Precisa, cara. Ó, cara. Faz força. Então, bem. Ele vai puxar pra frente, né, nós vamos travar os pés dele aqui, travar lá na caixa de direção. Pra arrancar esse guincho fora aí, tem que arrancar até a direção da mão, tem que arrancar tudo, cara, arrancar a frente inteira. Ficou. Ficou? Ficou. Uhul. Agora vem a parte ruim, espelhar ele lá do outro lado. Olha aí, galera, ó, o Daniel já tava instalando aqui os comandos pro nosso guincho. Ó, depois ainda temos que ver. Eu acho que devido meus dedos serem pequenininhos, cara, não vai conseguir nem negócio de goelar ela e o dedo ir lá no... Te vira, tenta a tua gaiola. Ó, porque assim, nós podíamos botar em qualquer lugar, mas normalmente quando tu tá usando guincho, tu, ó, acelera, né? É, pra tentar sair mais fácil, né, cara? Pra não deixar só o guincho puxando, né? É nem o sair mais fácil. É ajudar com a tração e também carregando, né? Que o cara vai estar acelerado. É, já ajuda. Aí, resumindo, se for do outro lado, tem embreagem, não tem muito espaço. E do lado do acelerador, ó, o cara acelera e recolhe o... Ah, o cara dá um jeito, bota até com o pé ali, assim, ó. E enrola, segura com o minguinho, ó. Mas já vamos, vamos já conseguir meio que dar uma testada nele, cara? Pra ver se realmente... É não tão explícito assim. Mas pra nós poder ver se funciona o guincho. Atenção, leia o Manuel. Que Manuel, que nada, rapaz. Nós é bem daquele estilo brasileiro. Pega as coisas, sai montando, já sai instalando e fu-fu-fu-fu-fu-fu-fuçando. Fudendo. Aí depois o cara luta e... Ah, não funcionou. Ninguém leu o Manuel, né? Top. Top demais. Prontinho, vamos ligar. Aí galera, colocamos aqui uma bateria auxiliar, né? Será que vai ter que ser uma bateria maior para esse guincho, acho que vai, né? Vai, cara, vai porque se não daqui a pouco a gente vai estar lá no meio da trilha e fraquece. Nós só estamos com a bateria da moto, que a princípio aqui era para o funcionamento da moto mesmo, né? Mas agora nós temos um guinchão aí. E uma coisa eu digo, fica top com o guincho, o cara botar uma anilha de um dos lados e sai o gancho, cara. Vamos ver, vamos ver, de repente, senão ele tem que ficar solto ali, né? É, o cara estica ele, né? Recolhe ele aí, vai. Espera. Não, está certo? Você estava esticando ele? Deu, deu. É, deu porque eu não soldei muito bem aí, olha, está encolhendo a frente. Tem que ter uma folguinha, pode estar assim, olha. Olha, não tem mais uma folguinha. Ah, então talvez não precise a anilha, cara, também. Quando ele vai ficar um... É, ele fica um umbigo ali para fora ali, né, cara? Um umbigo. Olha, vamos simular se nós tivéssemos que usar o guincho, como é que o cara faz? Não, mas não precisa soltar tudo por ali, né? A gente faz assim, olha, destrava e sai correndo. Puxa um pouco aí, puxa, afasta ele um pouquinho. Olha, travou novamente. Puxa de boa, né? Vai que nós arrebentamos essa prensa aí do lugar, né? Aí, que louco. Aí, galera, enrolando o cabinho, olha. Meu Deus, senão vai arrancar a maquininha ali, olha. A prensa é parafusada aí no chão, tá? Estava torcendo ela toda, cara, né? Ela é molenga. Esse é como é forte o motor de 125. Vou puxar esse peso todo aí, ó. Deu. Vou segurar pela pinta, é menos perigoso. Deu? Deu. Ah, rapaz do céu! Temos guincho no nosso quadriciclo. Então, rapaziada, era isso. Já vai deixando aquele likezão no vídeo, vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo desse quadrizão aqui, ó. Que agora nós vamos começar a deixar ele todo legal. Vamos tirar esse papel aqui dele, ó. E vamos colocar tudo lataria, cara. Tudo chá para deixar um tancão de guerra esse quadriciclo, cara. Falou, valeu, tamo junto. Tchau. Tchau.